O Fluminense estreou com vitória na Superliga Feminina de Vôlei na noite da última sexta. O Tricolor derrotou o Barueri de virada por 3 sets a 1, parciais de 23-25, 25-19, 25-21 e 25-16. Mais uma vez em dia! Maior pontuadora do Fluminense em quadra com 23 pontos, a ponteira Gabi Cândido ganhou o troféu Viva Vôlei de melhor jogador em quadra. Eu queria agradecer a torcida de todo mundo, essa torcida maravilhosa do Fluminense, que vem a outros jogos. E esse Viva Vôlei também é para o time todo, que a gente saiu de uma dificuldade no começo de sete. Mas é isso, é a força do grupo e agora a falta no próximo jogo. Outro destaque da equipe foi a Elina, que marcou 20 pontos. Abertura do Fluminense em quadra com 12 pontos. Aplausos O final de Natal Vitor Edo Fulize 3 a 1 Achei super positiva a estreia com Vitória em casa Depois de um estadual pegado De uma final bem intensa A gente começou um jogo um pouco abaixo da nossa energia, do nosso entendimento das ações, mas conseguimos controlar um pouco a ansiedade, tivemos lucidez ali no segundo set que ficou um pouco apertado para poder tomar a rédea do jogo de novo. E, bem, é o primeiro passo de uma caminhada longa, né? Então, fico feliz por a gente ter conseguido sair vitorioso, principalmente com os três pontos. O Fluminense volta à quadra na próxima sexta-feira diante do Abel Moda Vôlei, às sete e meia da noite. Mais uma vez no ginásio do Clube Hebraica pela segunda rodada da Superliga.